Caixa Seguridade ou BB Seguridade? Uma delas está de graça, uma delas está super barata e é o que a gente gosta. Boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. E aqui temos duas boas empresas que pagam bons dividendos e uma delas está em um excelente preço. Duas empresas de altíssima qualidade e que ganham muito dinheiro e possuem um alto payout histórico. As duas estão presentes na nossa carteira aqui do canal. E se você não possui nenhuma delas, é interessante, vale a pena você estudar esses ativos. Até mesmo estudar uma ou as duas, até porque eu acredito que elas se encaixam muito bem em uma carteira previdenciária. E eu sempre gosto de olhar para o passado. O passado nos diz muito sobre a empresa. E hoje eu vou te mostrar um ponto bem interessante. O retorno que essas duas empresas entregaram. Podemos considerar a Caixa Seguridade um ativo novo na Bolsa de Valores. Ela fez o seu IPO a por meados de abril de 2021. E vamos fazer aqui uma simulação com início em junho de 2021. Com aportes mensais de R$ 350 e reinvestimento dos dividendos. Favor do desembolso. Vamos fazer a comparação desses dois ativos. Iniciando pelos dividendos acumulados no período. De junho de 2021, até o momento na Caixa de Seguridade teria entrado na nossa carteira R$ 2.276 contra R$ 203 da BB Seguridade. Ações acumuladas R$ 1.507,00 CXSE3 e R$ 522,00 BBSSE3. Vezes a cotação atual, percebemos que o patrimônio está superior na Caixa de Seguridade. Não é à toa. A empresa apresenta uma grande valorização nesses últimos anos. Enquanto a BB Seguridade está andando praticamente de lado. Patrimônio R$ 17.612. Vamos agora iniciar com o total de dividendos que a gente recebeu em 2003. Nesse quesito, a BBSE3 saiu na frente. R$ 1.157 contra R$ 1.077 da Caixa de Seguridade. Vamos chegar agora à média mensal em 2023. Que é basicamente dividindo esse valor total de 2023 por 12. Média de R$ 96,47 na BBSE e R$ 89,80 na Caixa de Seguridade. E agora vamos para 2024. A Caixa de Seguridade entregou um valor superior, R$ 791,28 contra R$ 580 da BB Seguridade. Média, considerando os 12 meses, R$ 131,88 contra R$ 96,78. Eu acredito que o passado nos diz muito sobre o futuro da empresa. Até porque uma empresa que gerou valor ao acionista no passado, a tendência é que ela continue gerando valor ao acionista ao longo do tempo. É óbvio que rentabilidade passada não é garantida em rentabilidade futura. Só que percebemos que a empresa gerou valor ao acionista ao longo do tempo, está entregando bons resultados. A tendência é que isso continue no longo prazo. Tendência, até porque em Bolsa de Valores não existe nenhuma garantia. Só que o que mostra que elas continuam sendo boas empresas é o resultado. E o resultado do primeiro trimestre de 2024 foi muito satisfatório em ambas as empresas. Vamos primeiramente olhar esse resultado da Caixa de Seguridade. Alguns destaques, como a receita operacional crescendo 15% no trimestral, primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2024. Isso mostra que a empresa está evoluindo operacionalmente e o seu lucro cresceu 12%. Analisando o lucro líquido gerencial, ele saiu de 820 para 924, uma alta de 12,7%. Ao estudar uma empresa, a gente olha para o passado, analisa o presente e aí sim, de acordo com os projetos, temos uma expectativa do futuro. E como eu disse, a expectativa é que essas duas empresas continuem entregando bons resultados. Partindo para a BB Seguridade, percebemos que ela está crescendo. Não tanto quanto a Caixa de Seguridade, só que sim, a empresa continua crescendo. Resultado das participações, cresceu 4,1% e o seu lucro líquido apresentou um crescimento de 4,7%, chegando a 1,843,000,000. Aqui temos boas empresas que pagam bons dividendos e com destaque, dividendos em aberto. Sim, as duas empresas se encontram com rendimentos em aberto. Aqui temos a proposta da BB Seguridade, 2,7 bilhões, retirando as ações que ela já recomprou nesse período que está público, temos um valor até o momento de 1,37. Na cotação que eu gravo esse vídeo, um yield de 4,08, não possuímos data com e nem data de pagamento. Ela será informada em breve. Assim como a BB Seguridade, a CXSE 3 Caixa de Seguridade se encontra com um valor de 0,28 em aberto. O seu primeiro rendimento trimestral. Temos aqui um yield de 1,95%. A data com é o dia 1 do 8 e o pagamento está previsto para 15 do 8 de 2024. São duas empresas que têm no DNA pagar bons dividendos, duas empresas que historicamente possuem um alto payout. Payout é a porcentagem do lucro que é distribuído aos acionistas. Elas distribuem grande parte do seu lucro para os seus acionistas, pois não necessitam dê tanto investimento, não precisam reinvestir tanto para continuar crescendo. A empresa não precisa abrir uma nova fábrica, fazer um investimento bilionário. Por isso, elas distribuem grande parte do seu lucro para os seus acionistas. Sabendo disso, não utilizamos PVP ou método de graham. Vamos utilizar aqui métodos que utilizam o dividendo para precificar o ativo. preço teto, dividendo para o objetivo, vamos chegar ao valor máximo que a gente irá pagar no ativo e depois temos o modelo de Gordon. Um modelo muito interessante que nos dá o preço justo do ativo utilizando um crescimento desses dividendos na perpetuidade. Então, eu vou te mostrar na prática e aí você terá uma noção de qual está mais barata. Vamos lançar o código do ativo, o lucro de 2023. A BB Seguridade obteve um lucro de R$ 7,7 bilhões, enquanto a Caixa de Seguridade R$ 3,5 bilhões. E agora o crescimento estimado. Eu acredito que a Caixa de Seguridade tem um potencial de crescimento superior à BB Seguridade. Por isso, estou utilizando aqui um crescimento estimado de 10% sendo conservador, já que a Caixa de Seguridade vem entregando um crescimento muito superior. Chegando, em alguns momentos, crescer 20% ao ano. BB Seguridade, potencial menor, 7,62%. Agora vamos lançar a quantidade de ações que cada empresa possui em circulação. Percebam que a Caixa de Seguridade possui R$ 3 bilhões de ações, enquanto a BBSE, retirando as ações que ela já recomprou, R$ 1,958,000,000. Agora vamos lançar o Payout. Eu estimo um Payout de 90% para a Caixa de Seguridade, até porque em algumas reuniões eles informaram que desejam manter esse Payout em 90% no longo prazo. Já a BB Seguridade, estamos utilizando um Payout de 77%, que é próximo à média que a empresa vem entregando. Temos aqui um dividendo projetivo de 1,16% na Caixa de Seguridade e um yield projetado de 8,09%. Enquanto na BB Seguridade, dividendo projetivo 3,26% yield de 9,67%. E para calcular o preço teto, vamos utilizar o yield de 6%, ou seja, o dividendo estimado de 6% nos dá o preço teto, que é 54,39% na BBSE, 3,19,26% na Caixa de Seguridade. Percebemos que a margem de segurança da BBSE está muito superior, 61,15%, enquanto na Caixa 34,79%. E essa margem de segurança superior nos mostra que a BB Seguridade está mais descontada do que a Caixa de Seguridade. O modelo de crescimento de Gordon é uma excelente ferramenta de precificação de ativos. Ela consiste em considerar um crescimento constante de dividendos para precificar um ativo. Podemos considerar que é um tipo de variação do modelo de fluxo de caixa descontado, outro tipo bastante conhecido de Evaluation. E esse modelo se encaixa muito bem em Caixa Seguridade e BB Seguridade. E utilizando o modelo de Gordon para precificar o ativo, o investidor irá saber se ele está adiante ou não de uma boa oportunidade. E para utilizar esse modelo, precisamos de duas coisas. Primeiramente, o dividendo. Aqui estamos utilizando o dividendo projetivo de ambas as ações. Crescimento de dividendos. Um crescimento que vamos utilizar na perpetuidade, ou seja, estimamos que esse crescimento irá ser de 3% ao ano. Agora vamos utilizar o nosso custo de capital, que é basicamente o IPCA acumulado e o cupom do título do Tesouro Direto. O IPCA acumulado está em 3,93. Agora precisamos achar o título do Tesouro Direto. Vamos pegar aqui, de forma atualizada, um título de longo prazo. Tesouro IPCA 2045, que atualmente está entregando o IPCA, que a gente já lançou anteriormente, e mais o cupom D6,27. Ao lançar esse cupom, vamos chegar ao preço justo do ativo com o modelo de Gordon. Então, BBSE, preço justo 46,68, de acordo com esse modelo, lembrando que se é um método de evaluation, precificação do ativo, já o método que eu mostrei anteriormente, é o preço teto, o preço máximo que você irá pagar para receber determinado yield, de acordo com o que você estima. Eu mostrei 6%, só que você não precisa ficar engessado. Você pode fazer alterações de acordo com o que você estima, e aqui é da mesma forma. Pois, eu estou sendo conservador e utilizando um crescimento estimado de 3%. Margem de segurança de 38,7% na BBSE3. Já na caixa de seguridade, preço justo 16,59%. Margem de segurança de 16,37%. E de acordo com esses dois métodos, a mais descontada é a BBSEGURIDADE. Inclusive, a própria empresa acredita que as suas ações estão subvalorizadas. Ou seja, a empresa está optando por pegar parte do seu lucro e recomprar as suas ações. E isso é uma sinalização. Pois a própria empresa acredita que as suas ações estão baratas no mercado. Isso é bom, até porque na próxima distribuição, teremos menos ações em circulação para dividir aí esse bolo, para dividir essa bolada de dividendos. Isso é ótimo. O combo dividendos e recompra, com certeza, gera muito valor ao acionista ao longo do tempo. Os resultados não acontecem da noite para o dia. Há passos de tartaruga. Isso vai virando uma bola de neve no longo prazo. E você, possui alguma dessas duas empresas? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.